Depois de dois anos preso pela Rast Produções, acho que dois anos né, deve ter mais ou menos isso aí. Ele voltou, o Gold, o grandissíssimo jovem Dex. Pra mostrar que o cara não tava de brincadeira, já voltou com um álbumzão cabuloso, olha essa arte o nome do álbum. Definitivamente uma arte que ele trouxe aqui, que a gente vai rankear numa tier list. Então eu vou colocar aqui quais foram as melhores músicas, quais foram as piores. E a minha tier list tá classificada bem aqui em Gold, que é simplesmente as melhores músicas do álbum. Dá pra ouvir, eu coloquei dá pra ouvir aqui porque não cabia o R no pra né. Mas são músicas que dá pra ouvir, não ficou ruim, mas também não ficou a melhor. E Paia, que já dá pra entender né, Paia é uma música que ficou paia, ficou ruim, não ficou boa. E mano, assim como o Brandão, assim como o Ale, eu tava esperando muito que o jovem Dex voltasse. O jovem Dex assim, pra mim, na minha opinião particular, ele tá ali no top 5 melhores trappers da cena. Porque o cara é foda velho, eu acho o cara foda, o flow foda. Tá, mas sem enrolar, vamos logo aqui pra tier list, começando aqui com Armadilha, a primeira busca do álbum. Pelo menos é o que tem lá no YouTube né, eu não sei se tá na ordem certa. Ah, e já deixando claro que essa tier list aqui é toda baseada em opinião. Porque tem muita gente chata que comenta aí embaixo, ai, mas você não gostou dessa música, essa música tava muito boa. Pelo amor de Deus, cara, para de ser insuportável, é minha opinião. Mas bora lá, Armadilha, quando eu ouvi ela, tipo assim, porque ela começa naquele piquezinho Drake, sabe, aquele type beat Drake. Pam, 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 com uns trompetezão cabuloso. Então quando eu ouvi aquilo ali, te juro, eu arrepiei até os cabelos que não era pra arrepiar. Na minha cabeça só veio assim, caralho, ele tá vindo mano, tá de volta, o jovem Dex tá de volta. Mas assim, sinceramente, me desapontou, eu esperava mais dessa música, tá ligado? Acho que ela jogou minha expectativa lá em cima, que eu falei, tá vindo uma coisa muito boa. A primeira faixa do álbum já vai vir aqui, ó. Não, não, me desapontou um pouco. Ficou assim a letra em si ficou algo meio genérico, sabe? Eu senti um pouco de falta de identidade do Dex aqui. Eu até pensei, cara, ele deve estar tentando aplicar outra estética nesse álbum. Mas não foi isso que eu confirmei nas próximas músicas e eu vou relatar mais um pouco disso, né? Da minha opinião com relação a isso. Mas sem rolar muito a armadilha, eu vou colocar aqui como dá pra ouvir. É uma música ali que eu criei expectativa e pá e que não foi, eu achava que ia ser uma música gold, né? Ficou um pouquinho genérica ali, mas não tá ruim. Eu tenho ela na minha playlist e dá pra ouvir, tá ligado? Agora vamos pra 808. Essa música tinha uma prévia dela no YouTube já, eu já tinha ouvido, inclusive muito foda. Eu cheguei a ouvir ela poucas vezes, essa prévia, mas o pouco que eu ouvi eu já falei Nossa, muito boa, mano. Eu vou esperar essa música lançar, nem que eu tenha que ficar esperando o Jovem Dex ser 808. Sem discussão, muito foda. Essa música, ela transmite a identidade do Dex, tá ligado? Assim como outras músicas aqui. Ela transmite a essência do Jovem Dex. Ele tem, tipo assim, ele não é um trapper comumente genérico, sabe? Tem algo que faz ele ser destacado e é isso que eu vejo nessa música. Então por isso que eu gostei dela. Já pensou se existisse uma receita mágica pra você produzir as melhores músicas usando o seu celular? Uma receita que te guiasse a escrever uma letra que faz sucesso, a fazer uma gravação limpa pelo celular, a mixar com qualidade pelo BandLab e o mais importante de tudo, a te fazer lucrar com a sua música. Porque por experiência própria, hoje eu vivo de música e te garanto que não tem coisa melhor do que você fazer dinheiro no automático dentro de casa. E pra te proporcionar isso também, eu criei um método, uma receita mágica, onde eu te mostro a como criar músicas de qualidade e lucrar com elas usando apenas um celular e um fone de ouvido. E se você só tem um celular pra produzir e tem interesse em levar sua música a sério, eu recomendo que você clique bem aí no link que tá na descrição. Lá tem mais informações sobre como funciona, o que você vai ter acesso. Eu te garanto com toda certeza que esse método vai fazer diferença na sua carreira e na sua música. O link tá aí na descrição. Agora indo pra Nemo. Pô, eu não vou falar muito. Tipo, tem música que eu ouço, eu já ouvi ela uma vez, já ouvi duas vezes. Eu acho que o Dex tentou fazer uma parada meio diferente do comum que ele faria e acabou caindo num posto meio genérico, meio chato. Eu não curti essa música, achei ela chata. A questão é essa. Outra música também que eu achei muito chata foi 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui como paia. Eu não vi o Dex nessa música. 1, 2, 3, 4 não transmite a vibe do Dex, tá? Sabe, tipo, é uma música que na minha cabeça ele nunca faria, mano. Não passa a vibe, tá ligado? Ficou parecendo um artista principiante cantando. Não que eu seja um cara foda pra poder julgar, tá ligado? Eu tô baseando aqui na minha opinião, sabe? Do que eu costumo ouvir. Mas na minha opinião foi que passou uma vibe de um som amador, sabe? Assim como o Nemo também. Eu acho que passou um pouco essa vibe. Não parece o Dex ou Dex, entendeu? Agora indo pra... Mano, sinceramente, Gênio é a melhor música desse álbum. Já vou pôr aqui como o Goat, pra mim, Gênio consegue ser melhor do que 808. Tem a levada, aquele flow muito da hora, aquele flow característico dele, sabe? Claro que eu também não queria que o álbum fosse tudo a mesma coisa. Eu vi muitas opiniões de pessoas falando que esse álbum ficou muito ruim porque ficou genérico. Ficou muito genérico. Cara, sim e não, tá ligado? Eu concordo que sim, algumas músicas ficaram bem genéricas, tá ligado? Ficou parecendo um pouco a mesma coisa. Mas eu acredito que, assim, mais pela performance do Dex, sabe? Ele não trouxe um álbum onde todas as músicas tinham um peso especial. Como eu falei, algumas músicas ficaram bem chatas, genéricas. Não foi só o que eu achei. Várias pessoas também deram a mesma opinião que a minha. Então acaba que fica essa diferença muito grande. Ficam algumas músicas muito boas e outras muito ruins. Vamos ter como exemplo aqui o álbum do Matuê, por exemplo. A do Matuê. Claro que existem músicas melhores do que as outras, mas meio que tudo tá englobado num álbum muito pica. Tá empacotado num pacote de um conteúdo muito bom e diverso, sabe? Você não vai ouvir a mesma música do álbum 336 e falar bem assim, não, essa aqui parece com essa daqui. Não, cada música tem um peso especial e ao mesmo tempo transmite a nova identidade do Matuê. Já essa música aqui, não. Algumas músicas meio que largaram a identidade do Dex. Não parecia o Dex que tava cantando, sabe? Parecia que era um artista underground comum. E outras músicas já apareciam um Dex, então causa meio que uma diferença ali, pá. Pelo menos essa é a minha ideia. O que eu tô falando aqui é a sua opinião. Não sou nenhum crítico, nenhum... Agora indo pra Midnight, Midnight Club, tá ligado? Essa música aqui foi a favorita de muitos, muitos. Eu procurei algumas resenhas sobre o álbum, pá, e vi que muitas pessoas gostaram e acharam a favorita. Sinceramente, é boa? Boa. Muito boa. Mas eu não colocaria aqui como gold. Eu não achei assim tudo isso igual o pessoal achou. Mas é opinião, né? Opinião cada um tem a sua. Deixa a grana render também uma música que... Sem mais relação, vou colocar aqui como gold. Todas as músicas que eu coloquei aqui como gold são as músicas que eu acho que passam mais a identidade do jovem Dex. Porque é o que eu gosto, é o que eu curto, sabe? Eu acho que o pouco que ele tentou diferenciar aqui já não ficou bom. E é isso. E também porque ele ficou muito tempo sem lançar música, que eu tava sentindo falta daquilo. E minha opinião geral com relação ao álbum é que é o trap mesmo ficou melhor do que, olha, essa arte. Isso é fato. Não sei se também pela variação de feats. Esse álbum aqui não teve nenhum feat, só o jovem Dex. Já no El Trap mesmo teve a apresentação dos moleques, do Leviano, do Brandão, do Ale. Então teve um repulisso de gente ali, de feats. A melhor faixa de El Trap mesmo pra mim é a Obama, que tem um Brandãozinho, que apresenta o Brandãozinho praticamente. Ah, um detalhe que eu acabei esquecendo de falar é que Gênio, se eu não me engano, Gênio, ela é produzida pelo Brandão, tá ligado? O beat é produzido pelo Brandão. Então tem aquela vibe, sabe? Por isso que Gênio foi uma das melhores pra mim. Foi a melhor do álbum pra mim, aliás. Porque transmite aquela vibe muito parecida com o El Trap mesmo, que eu curti demais. Então assim, eu não esperava que o Dex lançasse um álbum semelhante ao Trap mesmo, sabe? Com uma vibe igual. Até porque meio que ele tá renascendo de novo, né? Renascendo das cinzas. Mas eu esperava algo assim minimamente melhor, velho. Ou equivalente. Mas espero que você tenha curtido o vídeo. Comenta bem aí qual que é a melhor música do álbum do Dex, se você ouviu, né? Comenta aí o que você acha dele, com relação ao qual álbum ficou melhor. Esse daqui ou o El Trap mesmo? Eu já achei que foi o El Trap mesmo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.